Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo de se arrume comigo com uma maquiagem super ousada, super diferente. Eu fiz esse olhão laranja, ele tá bem flúor, não sei se na câmera tá tão fluorescente quanto tá ao vivo. Eu fiz aquele efeito pálpebra luz, que o meio da pálpebra é mais claro. E eu usei uma paletinha, gente, cadê a paletinha? Essa paletinha aqui chama Sol da Colourpop, eu comprei ela muito tempo atrás, até acho que fiz um vídeo de comprinhas dela. E ela é uma paleta maravilhosa, com tons de laranja, ela é muito linda mesmo, e eu tava louca pra usar, foi a primeira vez que eu usei a paleta. Então eu fiz já essa make mais elaborada, e o vídeo é esse, vai ser o tutorial da make completa de se arrume comigo, mas não tem o cabelo. O cabelo vai vir num outro vídeo a parte, logo, logo pra vocês, mostrando como eu fiz esse babyliss. E é isso, o tutorial é bem facinho, acho que vocês vão gostar, então vamos lá. Então vamos começar, eu estou com a pele limpa, hidratada, eu espirrei também esse sprayzinho da Caudalie, que eu amo pra usar antes da maquiagem e pra finalizar. E como vocês quase não conseguem ver, a minha pele está muito zoada, com muita mancha, muita espinha. Eu tomei injeção de corticoide, e a minha pele agora está uó, e ela tá meio ressecada, então eu vou usar esse primer, que é o Hanover, da Too Faced. Esse meu é pequenininho, preciso até de um grandão dele, porque eu adoro ele, porque ele é um gelzinho, e ele hidrata, mas ele também não pesa. E até pra quem tem pele oleosa, ele é muito, muito, muito maravilhoso. E aí eu vou usar um primer novo, que é um primer que a Kami deu, é um primer da Tarte, esse é o Clean Slate Timeless, Smoothing Primer. Ele é um primer bem consistente, ele vai meio que camuflar poros e linhas finas, e ele, a Kami disse, pra eu passar bem pouquinho e espalhar bem. E realmente, ele rende muito, e ele meio que forma uma película na pele, que deixa a pele mais lisinha. Como eu tô cheia das espinhas e dos cravos, eu vou passar aqui na minha zona T. E logo que eu passo, já dá pra ver que a pele fica muito mais lisinha. Eu passo aqui também, ó, embaixo do olho, no corretivo, e tem que ser bem pouquinho mesmo e espalhar bastante. Vou passar aqui no queixo, e vou passar aqui na testa também, porque minhas rugas estão aparecendo. E aí ela, eu sinto que ele ajuda a não acumular nas linhazinhas também. Antes de passar a base, eu vou usar essa paletinha de corretivos na Make Up For Ever. Fazia muito tempo que eu não usava ela, e eu gosto muito dela. Eu vou pegar esse tom, que é um tom mais esverdeado, e aí eu vou passar aqui, ó, com o dedo mesmo. Que eu tô com a pele muito, muito, muito vermelha, muito manchadinha. E como esse tom, ele é meio oliva, ele é meio verde, ele cancela o vermelho. Você pode espalhar também usando um pincelzinho, eu tô usando o dedo mesmo. E eu tô pegando bem pouquinho dele, bem pouquinho. Só um pouquinho, ó, já melhora bastante a aparência da vermelhidão. E eu vou passar no nariz também, que o meu nariz tá super vermelho. Ó, eu vou espalhar bem esse corretivo. Ele é bem, ele tem uma textura bem fininha, é bem fácil de espalhar. E olha como ajuda bastante. E aí eu vou vir com o salmão, pra passar aqui no corretivo, pra dar uma cancelada, ó, na minha olheira também. Se tem uma coisa que vale muito, muito a pena, é essa paletinha de corretivos. Porque eu sinto que ela faz milagre. Ela tem outros dois tons, um tom mais quente, um tom mais frio, de corretivos, tom da pele mesmo. Que aí você passa depois que você passar a base. Tipo, agora já passa a base, aí você pode voltar com eles. É que eu quase nunca uso eles, eu gosto mais desses coloridinhos. Eu não sei se existe, mas eu acho que existe a versão que são só dois corretivos, mas são só os dois coloridos. É, eles são muito, muito bons, ó. E já ajuda bastante. Na tela eu não vou passar não. E aí a base que eu vou usar, é uma base que eu estou amando. Eu já, eu testei ela aqui junto com vocês, que é a base Cushion da Quintes Berenice. A cor que ficou boa pra mim foi a cor número 2. Ela ficou perfeita na minha pele e eu tô apaixonada nessa base, sério. Apaixonada mesmo. Eu aplico ela com um aplicadorzinho que vem mesmo. E eu sinto que ela tem uma cobertura muito boa. Muito boa. E ela fica bem sequinha na pele. E a cor dela é muito boa também. E ela fica muito fininha, então ela não marca, ela não fica oleosa ao longo do tempo, ela não derrete. Ela é muito boa essa base. Eu só acho que ela deve acabar muito rápido. Não sei, toda hora eu fico com medo de já estar acabando. E ela dá uma cobertura ótima. Ela não é uma base de alta cobertura, mas é uma cobertura média que pra mim já tá o suficiente. Já dá pra cobrir bem as imperfeições. Porque eu acho que se eu usasse uma base de alta cobertura agora na minha pele, assim, cheia de espinha, ia ficar muito pesado. E eu acho que ia marcar ainda mais as espinhas. Por isso que eu vim com o corretivo pra neutralizar. E depois eu vou jogar essa base aqui, que é uma base mais fininha. Aí agora eu vou passar a corretiva. Eu vou usar o corretivo da Nina Secrets. Essa é a cor 2, que é um tom que não fica nem claro. E nem o meu tom na minha pele, é um tom bem intermediário. E eu vou passar aqui nas olheiras. E esse é um corretivo mais hidratante. Mas ele tem uma cobertura muito boa. Eu amo a cobertura desse corretivo. E aí eu espalho ele com uma esponjinha. Ai que dó, a minha esponjinha estava limpinha, lavadinha. E agora ela já está sujinha. Você pode aplicar, você pode espalhar também com o dedo. Mas eu gosto que fique uma camada um pouquinho mais fina. Por isso que eu espalho com a esponja. Que a esponja dá uma dosada na cobertura. Ela não deixa corretivo em excesso. Eu vou selar tudo isso usando o pó da Huda Beauty. Eu ainda estou testando ele. Esse é na cor Pound Cake. Que é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele. Mas ele quase não adiciona cor. E é bom que ele também dá uma iluminada. Ainda estou testando esse pó. Mas por enquanto estou gostando muito dele. Ele é muito fininho. Ele tem um cheiro um pouquinho forte. Bem perfumado, de perfume mesmo, sabe? Mas depois que você aplica no rosto, você não sente. Aí ó, eu venho com a esponja, tá vendo? Aqui. E vou passar bastante aqui debaixo do olho. Porque eu vou usar uma paleta que eu nunca usei. E eu não sei se vai dar ruim a paleta. Se ela vai cair embaixo, alguma coisa do tipo. Então é melhor eu já ficar preparada. E dá pra ver que ele é mais claro que minha pele. Mas depois, quando a gente espalhar, ele quase não vai adicionar cor. E ele tem um cheiro de... Nossa, o cheiro de perfume é foda. Na pálpebra, eu vou aplicar uma sombra que chama Painterly. É um paint pot da MAC. Que ele é tipo uma sombra cremosa. E ele é bem corzinha da pele, ó. E eu gosto muito de usar ele como fixador de sombras. Então eu vou passar um pouquinho na pálpebra e embaixo da sobrancelha. E eu passo ele antes de fazer a sobrancelha. Porque às vezes ele suja a sobrancelha de bege. E ó, bem pouquinho mesmo. Uma camada bem fininha. Só pra poder fazer uma base no olho. E poder fixar bem essa maquiagem. Porque eu quero que ela dure bastante tempo. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou usar o Cabral da Benefit. Esse é na cor 5. E eu gosto muito dele porque ele deixa a sobrancelha bem escura. Fica preenchido bem forte. Porque ele é uma pastinha. Geralmente pastinha, a sobrancelha fica bem mais marcada. E eu gosto. Principalmente quando eu vou fazer uma make colorida. Uma make um pouquinho mais dramática. Eu gosto bastante de deixar a sobrancelha bem marcada mesmo. Vocês estão até acostumados já. Pronto, sobrancelha marcadinha. Agora sim, vamos para a sombra. Vou usar uma paletinha nova. Que é uma paletinha que chama Sol. Uma paletinha da Colourpop. E ela tem cores laranjas e vermelhos e marrons. Eu estou muito animada para usar essa paleta, gente. Ela é muito, muito linda. Ela vem até com um espelhinho. E ela é de plástico. Ela não é de papelão, tá vendo? Ela é muito bonita. Ainda não sei o que eu vou criar. A gente vai fazer juntos. Vamos ver. Vou começar com esse tom de laranjinha. Que é um marrom mais alaranjado. E eu vou pegar ele com um pincelzinho de esfumar. E eu vou passar bem na dobrinha do meu côncavo. Estou com um pouco de medo da cor dessa sombra. Ah, mas ele é um marrom clarinho. Então dá para eu ir com um pouquinho mais de força. E eu vou esfumar essa cor no meu côncavo. Para ser a primeira cor de transição. Fazer uma base na transição da sombra. Nossa, ele é bem bonito. E eu estou concentrando ele bem na dobrinha, tá vendo? Depois que eu vou esfumar, vou trazer um pouco mais para cima. Mas por enquanto estou concentrando aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vocês viram que eu vim pegando de pouquinho, ó. E ficou um laranja super forte, tá vendo? Agora, gente, eu vou ser muito ousada. Eu vou passar esse tom aqui, que é um tom fluorescente. Putz, na câmera ele parece não estar fluorescente. Mas ele é bem fluorescente. Vou pegar com um pincel um pouquinho maior. De esfumar. E aí eu vou esfumar essa cor laranja, ó. Eu coloco bem em cima. Gente, o negócio... É neon mesmo. E aí agora sim eu vou esfumar essa cor, trazendo um pouquinho para cima. Para poder tirar toda a marcação. Ah, deu para ver, ó. Que ele mudou... Nossa, ele mudou bastante o tom, ó. Aqui estava bem laranja. E agora já ficou puxado para esse tom neon. Gente, essa cor é muito bonita. Meu Deus, acho que nunca usei tanto numa maquiagem. A única coisa que eu senti falta nessa paletinha. É que ela não tem um tom clarinho. Tipo um tom beijinho. Vou ter que pegar de outra paleta. Aí agora eu vou passar do outro lado. E olha como ele transformou aquele primeiro laranja que a gente tinha passado. Eu acho até que aquele primeiro laranja ajudou essa cor a ficar ainda mais fluorescente. Agora eu vou iluminar. Eu peguei a paletinha da Kylie, a bronze palette. Eu vou usar essa cor clarinha. Eu gosto muito dela porque ela é bem pigmentada. E ela é um tom de beijinho opaco que eu gosto. Ó como ela é pigmentada. E eu vou passar aqui no cantinho. Talvez depois eu venha com uma sombra com brilho. Eu não sei. Mas por enquanto vou iluminar o cantinho com ela. E aí agora eu vou iluminar também embaixo da minha sobrancelha. Nossa, ela ficou branca na minha pele. Essa sombra. Caramba. Olha, calma que depois a gente vai arrumar ainda mais esse esfumado também. Nossa, eu acho que esse laranja é tão neon, tão neon. Que a sombra que era beijinha ficou branca. Aí eu venho com o pincel de esfumar grandão. Sem pegar mais produto. Aí eu dou uma esfumada só pra melhorar um pouco a transição até a sombra clarinha. Gente, vou arriscar fazer uma pálpebra luz. Não sei se vai dar certo. Ai meu Deus, é agora. Vou passar aqui no cantinho externo. Queria que ela fosse mais escura. E vou passar aqui no cantinho interno também, ó. Vou deixar, na verdade, o meio da pálpebra sem nada. Ele é um tom de neon. Nossa, é um tom bem bonito. Mas eu acho que eu vou umedecer essa sombra. Ó como ela caiu pra caramba aqui, tá vendo? Vou pegar esse sprayzinho que é o Prime Water da Smashbox. Aí eu umedeço, vou pegar essa sombra. Que aí, ó, ele meio que forma uma pastinha. Nossa amiga, é sombra neon que você quer? É basicamente isso que a sombra falou pra mim agora. Engraçado, a sombra no canto interno ficou de uma cor e no canto externo ficou de outra. Tive essa sensação que no canto interno ela tá rosa e no canto externo ela tá da cor que é mesmo. Gente, eu não tô confiante, mas vamos lá. Vou pegar um pincelzinho de sombra, vou umedecer ele. Porque agora a gente descobriu que o segredo dessas sombras é usar molhada. Vou usar laranja, sim. Essa laranjona aqui, vou pegar ela com o pincel umedecido. Ai, não sei nem mais que lado é umedecido esse pincel. Ela forma uma pastinha muito fácil, muito fácil mesmo. E aí eu vou passar aqui no meio, ó. Tá vendo? Ó, gente, depois que secou... Meu Deus do céu, meu caso, hein? Mais neon que eu já fiz na vida. É, só que assim, caiu bastante sombra aqui embaixo, tá vendo? Vamos tentar varrer e torcer para dar tudo certo. Vamos varrer. Como eu passei bastante pó... Ah, ele sai tranquilo, ó. Lembra que eu passei bastante pó? Aí é só dar uma varredinha. Vou fazer esfumado de baixo. Eu vou começar com aquele primeiro laranjinha, esse laranjinha aqui, que foi o que a gente usou para meio que fazer uma base. Ó, e eu vou fazer um esfumado mais grosso com ele. Talvez esse pincel não tenha sido uma boa ideia. Vou pegar outro pincel, um pincel mais preciso. Hum, bem melhor. Aí eu vou usar aquele tom de vermelho, que é o que a gente passou no comecinho e no final. Eu tô usando ele seco agora. Mas acho que... É, vamos umedecer. O bom de usar a sombra molhada aqui embaixo, é que aí ela não cai muito. E ela fixa melhor. Até porque aqui embaixo eu não passei fixador, né? Aí depois, a hora que secar, a gente dá uma esfumadinha. Pra não ficar essa linha muito marcada. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou tirar esse excesso de pó. Vou voltar com aquele meu pincelzinho. Ó, vou tirar todo o excesso de pó. Eu vou colar um cílios postiço. Eu vou usar esse modelinho de cílios, que ele não é bem tão dramático, mas ele também não é simplesinho. Eu não sei aonde eu comprei esses cílios. Eu acho que foi no AliExpress, não tenho certeza. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque eu sei que a referência dele era F02. Vou descobrir da onde ele veio. A cola que eu uso pra colar cílios é essa cola aqui, que é a cola 48 Horas, da First Kiss. Ela é maravilhosa. E ela é transparente, eu gosto bastante dela, porque ela dura, tipo, muito, muito, muito tempo. Ó, colei os cílios postiço, passei um pouquinho de máscara aqui embaixo também, gente. Tô me estranhando muito com essa maquiagem. E eu tô nervosa, que eu tô cheia de pelinha, que dá vontade de arrancar. Mas vamos lá, vou fazer o contorno. Eu vou fazer um contorno mais alaranjado, porque, sei lá, eu acho que essa maquiagem tá mais pra alaranjada, então eu acho que tudo tem que puxar meio que pra esse subtom. Mas antes eu vou usar essa paletinha da Anastasia, eu uso muito ela. Vou usar esse tom aqui, ó, que é um tom mais frio, pra marcar bem a bochecha mesmo. Pra fazer bem a marcação aqui, ó. Só aqui assim, ó, embaixo da bochecha, tá vendo? Ui, acho que peguei muito. E aí eu vou dar uma esfumada. Vou passar um pouquinho aqui na testa, mas bem pouquinho mesmo. Só pra não ficar tudo muito branco. Aí eu peguei um pincel menorzinho, que eu vou passar aqui no nariz também. Também não vou fazer nada muito marcado, bem de leve mesmo. Aí o bronzer que eu vou usar é esse Matte Bronzer da NYX. Eu amo ele, esse é o 05. Gente, eu gosto tanto desse bronzer, que ele é escuro pra ser bronzer, mas eu uso ele como blush, como contorno. E aí eu vou passar aqui, ó, na bochecha. E aí eu trago aqui, em sentido cabelo, tá vendo? E eu amo usar essa cor, que ela é bem escura. Esse é o Deep Tan, inclusive. É o mais escuro, acho que tem. Então ele fica muito bonito de blush, ó. Eu gosto bastante dele. Eu trago um pouquinho aqui também. E aí de iluminador, eu vou usar essa palitinha de iluminador da Lancome, que ela é maravilhosa. Tem vídeo dela no canal, gente, sério. Ai, eu nem tenho palavras para dizer. Eu vou usar o tom de champanhe dela, que é o último tom, na verdade. Esse é um tom mais marrom, é um tom mais bronze, não dá pra usar de iluminador. Esse é rosado e esse é champanhe. Eu vou usar um tom mais de champanhe. Até pensei em usar um iluminador dourado, mas eu achei que o champanhe ia se fundir melhor na pele. E o dourado talvez pudesse brigar um pouco com a maquiagem. Olha, eu achei que essa maquiagem não ia dar certo. Chegou no momento que me deu um pequeno desespero. Mas no final, deu tudo certo, graças a Deus. Eu tô com um pouquinho de lip balm. Eu gosto sempre de deixar lip balm antes de passar batom líquido. Como eu vou passar batom líquido? Basicamente isso. Eu não vou iluminar o meu cantinho interno com o iluminador como eu geralmente faço. Porque eu acho que a maquiagem já tá bem... Sim, exagerada, digamos assim. Não exagerada, mas já tá chamativo o suficiente. E aí, batom? Eu tô muito na dúvida. Eu tenho duas cores. Eu queria passar ou o TT ou o Brenda. Os dois são da linha Bruna Tavares. Vou até fazer uma amostra de cor aqui pra vocês verem. O TT, ele é quase um batom que apaga a boca. Mas agora que eu pus na minha mão, eu vi que ele é rosado. Talvez eu não queira ele por ele ser rosado. E aí, tem o Brenda. O Brenda é maravilhoso. Fica um tom de nude, ó. Esse é o TT e esse é o Brenda, tá vendo? Gente, mudei tudo. Eu vou passar o botão da Kylie. Esse é o Exposed, porque ele é um nude mais alaranjado. Acho que vai ficar mais bonito, ó. Tá vendo? Ele é meio caramelo. E aí, pra finalizar a make, eu vou vir com essa Eau de Boutet da Codalie. Eu adoro passar ela pós-maquiagem. Porque ela tira esse ar de maquiagem que acabou de ser feita. Fica um pouquinho mais natural e dá uma hidratada também na pele. Então, ó. Bom, então esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Já dei um up no cabelo, mudei o cabelo aqui ao longo do vídeo. Depois vocês vão ver tutorial desse cabelo. Mas a make ficou assim. Gente, eu achei que eu não ia conseguir fazer essa make. Quando eu pensei em fazer essa make, eu falei Cara, eu acho que eu não consigo fazer uma make assim. E eu fiquei muito feliz que eu consegui. Gostei muito da maquiagem, desses tons. Eu amei fazer um tom super fluorescente. Agora eu já tô acostumada. Agora que tem um tempinho que eu fiz, eu já tô um pouco mais acostumada. Enfim, coloquei um brinco dourado para combinar. Achei que ficou bem legal. Gostei bastante. E eu espero também que vocês tenham gostado desse Get Ready. Desse que acaba sendo quase um tutorial de maquiagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like. Não se esquece também de se inscrever no canal. E clicar no sininho para ativar as notificações. E de me seguir no Instagram, que é a Pripaca23. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.